deus é referência o e Puxa a bola pro Zanejo, a partida! Gol! Gol do chacapé! David de Ribeiro, David de Ribeiro! O São Pedro é que não quer Perdeu todo meu pra táxi E o rolou atrás, boa tabela! Gol! É do Havaian! É do Havaian! É do Havaian! Fim de cabeça no frigo! GOOOOOOOL! Treino de camisa número 7 Personalidade do garoto avança, bola de travado Solou pro dedo, linda pinta Levantou, segundo pau, tafim de cabeça no frigo! Desce na velocidade, olha a bola com o Raylan Abertura de bola em profundidade com o David Ribeiro Chapelou pra cima do zagueiro, lindo lance, caiu é fal... Música 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 Música